Neste momento, a equipe da Polícia Militar acaba de chegar à delegacia após realizar um acompanhamento a um condutor de motoneta. Junto com a equipe, está sendo conduzida uma mulher suspeita de ser a responsável por um ponto de venda de drogas, local em que foi visto o condutor saindo em atitude suspeita. Neste momento, a equipe policial composta pelo sargento Graciliano, juntamente com o cabo de Góes e o cabo Alisson, registra uma ocorrência aqui na delegacia de polícia de tráfico de drogas. Tudo aconteceu no bairro Josino Brito. De acordo com a equipe policial, o condutor, ao avistar a viatura, se mostrou assustado, o que fez a equipe determinar uma ordem de parada. Logo, o condutor empreendeu fuga, sendo acompanhado, após ter sido atingido por um disparo de tiro de borracha. Ao ser feita a revista, foi localizado esta poção de substância entorpecente, aparentando ser craque. E ao ser questionado, ele afirmou para os policiais que tinha comprado na casa da mulher, a qual foi conduzida e adicionada na ocorrência para responder pelo crime de tráfico de drogas. A motoneta em que o rapaz estava, ao ser feita a consulta, foi encontrado diversas restrições, entre elas pela falta de pagamento do imposto há vários anos e foi recolhida para o pátio do Siretran. Os acusados foram entregues ao delegado de plantão, o qual flagranteou a mulher pelo crime de tráfico de drogas e a encaminhou para o presídio. O rapaz foi ouvido e liberado após assinar o termo circunstanciado, se comprometendo a voltar em dia e hora marcada. Legenda Adriana Zanotto